Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês, eu até tô carregando outro celularzinho porque aquele pra eu gravar é melhor, porque eu vou poder me enxergar melhor nele. Eu vim mostrar pra vocês aí a minha pele, ó, eu acabei comprando um aparelhinho, eu comprei esse aparelhinho aqui o ano passado já no Brasil, quando eu tava lá, é um aparelhinho aqui de fazer eletrocautério, que é um trabalho feito aí no rosto, tanto pra rugas, tirar manchas, ele tem uma série de benefícios aí, é claro que você, o ideal é que você vá numa profissional fazer, mas como eu sou profissional da área, sabe gente, eu sou meio que de procuro, eu vejo as coisas, eu sei que eu sei fazer, então eu vou lá, eu compro o aparelho e acabo fazendo, né? Então eu comprei esse aparelhinho, eu já fiz o ano passado uma aplicação, achei que minha pele melhorou bastante, não ficou um trabalho, claro, como ir numa profissional e fazer o trabalho ali deitadinha na maca, ela vai anestesiar todo o seu rosto, vai fazer os pontinhos bem certinhos ali, o meu ficou tudo meio, meio torto, ó, não sei se dá pra vocês verem aqui agora, é, eu fiz já a testa, eu fiz os olhos, as pálpebras superiores, fiz também essa lateralzinha aqui do rosto, ó, porque além de demorar um pouquinho pra aplicar, porque são pontinhos, né, que você vai fazendo no rosto, ele é um trabalho que o próprio aparelho às vezes acaba a bateria, então você tem que parar, recarregar a bateria, então fiz por partes, como jack stripador, né, vamos por partes, eu fiz a testa inteira num dia, no outro dia eu fiz as pálpebras e fiz essa parte aqui, então hoje vai ser o terceiro dia que eu tô fazendo aí pra completar o rosto todo, então essas partes que eu já fiz aqui, olha, no mesmo dia que você aplica, que você faz aplicação do eletrocautério, veja, esse aqui não é o plasma, tem o plasma e tem o eletrocautério, o plasma é um aparelho mais caro, que eu nem vou investir nisso, porque eu comprei esse aparelhinho aqui só pra fazer em mim mesmo, né, então é, o eletrocautério, ele tem o resultado um pouquinho menos satisfatório do que o plasma, o plasma é melhor, então se você for fazendo um profissional, é, você pergunte pra ele qual é o aparelho que ele usa, porque o plasma realmente é melhor, mas também o tratamento é mais caro, então pra mim deu resultado legal ano passado, esse ano aqui eu mudei algumas coisinhas na técnica de aplicação, fiz um pouquinho mais superficial, até porque já tá um mês aí de eu viajar e Brasil é muito sol, tudo, então vou fazer ele um pouquinho, eu fiz um pouquinho mais suave do que da outra vez pra poder viajar e com a pele já um pouquinho mais recuperada, então essa parte que você já aplicou no mesmo dia que você aplica, você limpa depois com soro fisiológico, porque a pontinha, ela acaba queimando o local, então fica ali resíduos da queimadura, então no final da aplicação você limpa ali com o soro fisiológico e você aplica essa pomadinha aqui, olha, que ela é uma pomadinha cicatrizante e calmante, que é a Bepantene Plus, no Brasil não sei se tem essa pomadinha aqui, mas ela é ótima porque ela, além dela acalmar a pele pra assadura, esse tipo de coisa de nenê, ela é boa pra cicatrizar, então ela tem um pouquinho aqui de substâncias antibióticas que ajudam na cicatrização, então eu vou passar nessa regiãozinha aqui, na verdade eu já tinha passado, eu lavei o rosto agora, porque eu vou aplicar então nessa parte que tá faltando aqui do rosto, nos dois lados aqui e vai ser então minha última aplicação hoje, vou ver se eu filmo pra vocês aplicando também um pedacinho aqui, vou ver se eu olho no espelho e ele focaliza então a câmera mostrando aqui a aplicação pra vocês. Então eu vou passar agora esse aqui já nas regiões aqui que eu já tinha feito, porque eu acabei de lavar o rosto agora e nessa outra região que eu vou aplicar, nós vamos aplicar uma pomada anestésica, deixar essa pomada anestésica agir por uns 30 minutos e daí nós vamos limpar essa pele com algodãozinho, tirar toda a pomada anestésica pra poder fazer aplicação então do eletrocautério. É uma coisa rápida, não é uma coisa tão complicada, mas tem que ter uma certa higiene. Quando você vai no local fazer, é o mesmo aparelho que ela vai usar em outras pessoas, ela vai usar em você. Tem que ver se a pontinha tá esterilizada. Aqui, gente, é uma coisa caseira, eu tô usando pra fazer em mim, porque eu gosto de fazer. Eu já fiz microagulhamento também, até na próxima vez que eu for fazer o microagulhamento, se vocês quiserem, eu filmo também, que é um canal aqui pra entretenimento, né? Então tudo que eu fizer que eu achar interessante, eu vou postar aqui pra vocês, tá? Não é um canal só aí de viagem, nada também de bate-papo, né? Olha, pra ligar esse aparelhinho aqui, liga aqui, olha, aqui você vê se ele tá com a bateria totalmente carregada, tá vendo? Não sei se vai dar foco aqui, porque essa câmera minha eu não consigo enxergar direito. E aí você vai colocar na intensidade que você quer. Então o meu vai até os seis. Aqui. Eu uso de seis na testa, no rosto e aqui no queixo próximo da boca. E nos olhos eu coloquei um pouco menos, porque as pálpebras são um pouquinho mais sensíveis e eu acabei da outra vez, eu fiz com seis, acabei não conseguindo aplicar tudo, doeu pra caramba, porque dói, viu gente? Dói mesmo com anestesia, pomada anestésica dói pra caramba, porque é uma queimadura, né? Você tá fazendo uma queimadura ali na sua pele. Então mesmo que tenha pomada anestésica, ela alivia um pouquinho a dor, mas dói. Quando você termina a aplicação também, que você passa o soro fisiológico, fica uns minutinhos queimando. Fica com aquela sensação de queimado mesmo, dói bastante. E essa pomada aqui, você passa ela depois de uns cinco minutinhos, acabou, gente. Não tem mais dor, não tem mais queimação, não tem mais nada. Ela é uma santa pomada pros aventureiros aí que gostam de fazer esses tratamentos em casa. Eu tava fazendo, falando do microagulhamento, então da próxima vez que eu fizer o microagulhamento, vou filmar pra vocês também. Bom, eu vou ver se eu mudo então a câmera pra filmar pra vocês e vou passar então essa pomadinha aqui já na região que eu já fiz. Então gente, como eu não tô enxergando direito aqui, olha, eu vou desligar essa câmera aqui, vou passar essa pomadinha aqui na região que eu já fiz. Tô olhando aqui porque eu tô tentando me enxergar, tá gente? Vou passar essa aqui na regiãozinha que eu já fiz e volto pra passar então a anestesia nessa região aqui pra gente trabalhar então a regiãozinha que ainda falta. Eu não vou fazer o pescoço, da outra vez eu fiz também a região de pescoço, mas eu não vou fazer porque como eu vou viajar, também eu quero que recupere logo a pele, porque se eu for pra uma cidade praiana, alguma coisa no Brasil, eu também não quero ficar ali totalmente ali sem tomar um solzinho, né? Se bem que esse tratamento aqui, o ideal é que você não tome sol depois, pelo menos no mês que você vai aplicar, né? Então, olha gente, a pomadinha que eu uso então para passar pra anestesia, eu uso a Emla e eu fui numa farmácia, ela acabou me vendendo aqui uma caixinha com cinco tubinhos dessa pomadinha aqui, é bom porque ela vem com tubinhos, então você vai utilizar ali só o que você vai precisar mesmo e não precisa abrir os outros tubinhos, já no tubo grande se você abrir, você corre o risco de contaminar a pomada, tudo e aí não seria ideal pra você tá aplicando no rosto de novo. Então, é bom porque nesse tubinho aqui você acaba conservando mais assim o seu medicamento, no caso aqui a nossa pomada anestésica. Então, eu vou passar a pomada anestésica na frente do espelho, gente, e por cima da pomada, você coloca aí num plástico filme pra abafar aquela região e pra penetrar melhor ali a pomada na pele, a pomada anestésica. Porque se você deixar ela só ela na pele, pode ser que ela não tenha ali a oclusão necessária pra entrar na sua pele e anestesiar aquele tecido ali por uns 20 minutos, que seria o tempo da aplicação. Gente, ó, já vou tirar então de um lado, vou tirar de um lado aqui, deixar o outro agindo ainda mais um pouquinho. pouquinho na verdade eu como diz vou ter que tirar esse óculos aqui não vai ter como eu fazer com óculos tá então eu vou ficar olhando aqui olha no espelho que tá aqui embaixo tá eu acho que vai dar para vocês acompanharem aqui um pouquinho na aplicação para ele se ajeitar acho que assim vai dar bom primeira coisa que você faz então quando você tira aqui o seu o seu plástico é limpar essa é limpar essa pomada que você não pode deixar a pomada no rosto porque a pele tem que estar bem seca na hora de aplicar outra coisa que eu não vou falar esse daqui gente foi uma pinta uma pinta não era uma sarda grande que tinha acabei cicatrizando ela primeiro porque eu queria ver se ela saía sabe eu não sei ainda só vou saber quando cair a casquinha bom então vou pular essa parte outra coisa eu não vou fazer aqui muito abaixo do olho também apesar que eu tô com uma bolsinha aqui mas eu não vou fazer porque essa minha pele da minha pele ela é muito sensível sabe gente então se eu fizer muito perto do olho vai inchar demais e não vai ter o resultado que eu quero sabe eu sei que não vai então nem vai adiantar fazer então você caixa sequei bem aqui tirei com algodão se você quiser passar um sorinho fisiológico aí você pode passar e depois você tira e seca bem tá o ideal é que a pele seja bem sequinha então aqui perto do olho não vou fazer também e aqui vou fazer essa região vou pular essa regiãozinha aqui que eu já fiz ó que essa sardinha que eu passei aqui que eu tô tentando tirar ela e vou fazer essa região da boca até o queixo como eu disse não vou fazer o pescoço dessa vez ele fica bem chato isso aqui meu gente esse gorducho que eu tenho aqui ó uma que eu tô gorda né não tem jeito né porque engordei mesmo mas esse meu gorduchinho aqui tá meio caído sabe então quando você faz ele acaba inchando mais ainda e e não fica lá muito bonito não na verdade eu precisaria fazer mesmo uma cirurgia plástica dá uma recalchutagem total que esticar um pouquinho de tudo aqui fazer umas coisas aqui nessas pelanqueira que vão caindo tudo e a dar uma nascer de novo né mas né não tem dinheiro para outra coisa então a gente vai se virando com o que tem aqui bom vamos parar de delongue de devagar que que eu começo um negócio acabo indo para outro lado acabo não fazendo o que tem que fazer né e também não posso demorar muito porque senão acaba o processo de anestesia que não é na minha pele bom essa parte aqui primeira coisa que vai fazer então agora é higienizar sua mão com o álcool a 70% porque eu não vou usar luva né já lavei minha mão tá limpinha tá gente então já tá limpinha só mesmo para precaver aí e nós vamos também passar um álcool a 70% na pontinha do meu do meu aparelhinho aqui apesar que ele já tá limpo eu já deixei de ontem para hoje ele no álcool mas como agorinha mesmo eu tava mostrando para vocês então acabei tirando ele daqui então pus um pouquinho desse álcool meu aqui a 70% no algodãozinho e agora vou limpar essa pontinha aqui para começar a fazer o estrago aqui na pele né eu tô olhando para casa que eu tô meio perdida aqui com meu com meu com essa filmagem aqui porque eu tô sem óculos nem enxergo nada né então vou filmar aqui vou fazer aqui mostrando para vocês tá vamos ver se dá certo aqui de vocês verem como é que faz aqui é vou fazer com o nível 6 porque é aqui na a pele né do rosto vamos ver aqui eu vou começar então nessa região vim aqui e dói então não vou fazer próximo do rosto tá e aí 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 tá mais anestesiado não sente tanto Aqui eu vou passar meio longe Também da família sarda Aqui Você não pode passar no lugar que você já passou Né? Então Tem lugar que a pomada não pega direito Dói Eu tô fazendo bem superficial também Sabe, gente? Porque eu não tô afim de sofrer muito E eu quero Que a cicatriz é logo, né? Às vezes Aí você tem que dar uma paradinha e dar uma limpada Na ponta da Da ponteirinha aqui Porque, olha, ele suja Com o... Veja aqui, ó, tá vendo? Ele sai aqui o Queimadinho, né? Vê se dá pra pôr o óculos um pouco nessa parte Duro, né? Que a gente vai envelhecendo Vai perdendo visão Vai engordando, né? A velha é uma merda, né? Perdão da expressão Porque velha é uma pessoa que deu certo, né? Então é bom ver A gente tá envelhecendo Sinal que a gente deu certo na vida, né? Porque tem muita de gente que é jovem E que já foi décima melhor, né? Então graças a Deus Que a gente tá envelhecendo Mas se der pra gente dar uma cuidadinha, né? Vamos cuidar Tô fazendo bem aleatório, tá, gente? Só pra dar uma renovada no tecido mesmo Você pode fazer mais lento Lento também aqui A aplicação do laser, por exemplo Fazer assim, ó Mais uma que demora mais E outra que demora mais Pra cicatrizar também, né? Pra cair a casquinha Então tô fazendo ele mais superficial mesmo Como eu disse Eu quero que cicatrise longo Pra poder Viajar Bom, agora eu vou tirar esse outro lado aqui Olha, eu fiz bem superficial Tá, não vou ficar muito caprichando Aqui na quantidade Da outra vez Eu fiz mais certinho Sabe? Ficou bem mesmo É... Inflamada a pele Mas eu não vou fazer não Porque eu quero viajar já Com a pele bem recuperada Então eu vou fazer assim Então eu vou fazer assim Bem superficialzinho mesmo Só pra dar aí uma Melhorada na textura da pele total Bom, agora aqui então Eu vou passar novamente Pra tirar a minha Pomada anestésica Desse outro lado aqui, ó Deixar bem sequinho Aqui Esse negócio que eu tenho aqui, ó Mostrei pra vocês já, né? Tá vendo essa gordurinha Que chama xantelasma Esse xantelasma Eu acho que eu vou ter que acabar Em um cirurgião plástico Ou num dermatologista Pra tirar Porque eu não vou arriscar Ficar cauterizando ele E vá que ele cresça, né? Então é melhor já ir lá Já tirar de vez Mas também não tá me incomodando Não é uma coisa que eu vou lá Ai, meu Deus Eu não vou ouvir Se eu não tirar o xantelasma, né? Bom, agora eu vou fazer logo Porque, olha A minha bateria já tá Tá vendo? Ela pifa rápido Quero ver se eu faço logo Antes que ela acabe a bateria Que não vou ter que parar Na metade aqui Pra Pra carregar a bateria De novo, né? Se você for fazer Você tem que tomar cuidado Pra não fazer onde já fez, tá? Isso porque tá com anestesia, né? Imagina se não tivesse Essa parte mais gordinha aqui, ó De dormir, né? Em cima do travesseiro Então... Se você for fazer Um... E aí E aí Tchau. Dá pra ver a luzinha dele queimando? Ui. Pronto, gente. Ai, tá bom. Dói demais. Quer dizer, tá anestesiado, né? Mas tá queimando, gente. Queima do mesmo jeito. Bom, aqui, ó. Você vê como vai rápido a bateria. Veja se dá pra ver aqui, ó. Focou, focou com a Andezinha as blogueirinhas, né? Tá focando, tuto pom, tá focando? Bom, gente, então é isso. Olha, agora os cuidados que a gente deve ter, né? Primeira coisa que você vai fazer, então, agora você vai passar, então, um sorinho fisiológico pra dar uma limpada na região que você fez, ó. Antes de passar aquela pomadinha. Essa pomada aqui, que a gente passa pra... Olha a cor que fica o algodão, tá vendo? Do queimado. Ó, tá vendo como a minha região é sensível, ó? Não dá pra fazer muito forte nessa região aqui, pra não ficar muito inchado também. Porque isso aqui da outra vez que eu fiz, gente, vou mostrar uma foto. Eu acho que eu devo de ter uma foto da outra vez que eu fiz. Porque pareceu, nem sei o que, pareceu que eu briguei com o gato na rodovia. Caminhão passou por cima de mim. Foi uma briga de gato com atropelamento de caminhão. Ficou terrível. Demorou pra caramba pra cicatrizar. Foi um inferno. Então, eu falei, dessa vez eu vou fazer mais suave, só pra dar uma melhorada no tecido mesmo. Mas olha como fica a cor do algodão, tá vendo? Ele fica amarelo assim, porque queimou a pele, então fica resíduo da queimadura. Então, por isso que você tem que dar uma limpada antes de passar a pomadinha, tá? Não vou fazer nariz também, dessa vez. Pra fazer bem... Explica, acho que da outra vez eu não fiz nariz também. Eu fiz só o... Pescoço. Tá bom, gente. Ele fica vermelho, tá vendo? E agora a gente já limpou direitinho com sorinho fisiológico e passa aquela pomada. Nos três primeiros dias não se passa mais nada além daquela pomada pra desinflamar, tá, gente? Pra não deixar infeccionar, porque é uma lesão que você tá fazendo na sua pele, então pra não infeccionar você não passa mais nada. Então agora a gente só passa aquela pomadinha e deixa ela acalmar a pele, porque fica bem ardida aí na hora que você tá fazendo. Se você tiver uma loção antisséptica também pra passar depois, pode passar. Mas eu gosto de fazer só com soro fisiológico mesmo, porque o intuito do tratamento é realmente ocasionar esse processo inflamatório na pele, pra que ela possa se recuperar, né, gente? Mas fica a seu critério se você quiser passar também uma loção antisséptica. Eu passo o soro fisiológico e depois já venho com a minha pomadinha milagrosa aqui. Aí agora a gente já pode passar nessa regiãozinha aqui que a gente fez hoje. Agora eu vou passar tudo, porque como eu já tinha feito em cima daquele... Daquele meia sarda que eu tô tentando tirar, né? Aí já posso passar tudo pra ele refrescar tudo. E esse processo aqui, ele começa a cicatrizar... Daqui uns 4, 5 dias já começa a ficar pretinha a casquinha. Agora tá bem ardido, já começou a arder, sabe, gente? Agora a gente passa aqui... Nunca vai ficar um lado, assim, muito igual o outro, né? Lógico que um lado a gente acaba caprichando mais e o outro acaba não ficando tão bom. Porque começa a doer, já começa a querer acabar logo, né? Eu, sinceramente, eu gostaria até de fazer o tratamento de plasma mesmo. Tem uma farmacêutica no interior de São Paulo que ela faz um tratamento fantástico com o plasma dela lá. E tem uma recuperação, assim, nas peles maravilhosa. Mas uma é muito cara, não tem dinheiro pra fazer, né? E outra que não é toda vez que eu vou pro Brasil que eu fico lá perto dela, né? Então, não vou... Não é uma coisa que eu vou fazer já. Outra coisa que eu gostaria de fazer também é pôr um pouco de boca. Porque eu não tenho boca, né, gente? A minha boca e nada é a mesma coisa, né? Eu queria colocar um pouquinho de boca aqui, o siliconezinho ali, dar uma esticada ali, apertar ali. Mas não dá, né? Você tem que optar por uma coisa ou outra. Ou eu volto pro Brasil e trabalho e vou ficar investindo aí nessa parte de recalçutagem corporal. Ou eu largo tudo mesmo aí, faço o que dá, o que não dá, não faço e vou viver, né? Se bem que estamos todo mundo preso aqui, mas... Então, é isso, né, gente? Então, tem que fazer escolhas, né? E a minha escolha ainda é viver dessa forma mais tranquila e fazer o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer também. A gente vai desapegando, né? Bom, então, gente, o tratamento é esse. Olha, eu acabei passando aqui já essa pomadinha. Daqui uns cinco minutinhos já começa a melhorar aqui. Quais os cuidados que você deve ter no pós-procedimento? Até o terceiro dia, você deve só lavar com água e sabão. Eu não lavo com sabão. Eu lavo só com água no banho. Eu passo a água. Quando eu saio, eu passo soro fisiológico e passo essa pomada. São nos três primeiros dias. Depois dos outros três primeiros... Depois dos três primeiros dias que você fez o procedimento, que no meu caso, hoje seria o terceiro dia da testa. Hoje é o segundo dia da testa, se não me engano. Se segunda, terça, quarta. Não, hoje é o segundo dia da testa. Amanhã, na testa, eu já posso começar a entrar com ácido hialurônico, tá? Que depois eu vou falar também dos produtos que a gente usa depois. E enquanto nesses três dias, você só lava, passa o soro fisiológico e passa essa pomadinha aqui pra ajudar aí na desinflamação também, né? Não deixar tão inflamado, né? Pra não virar uma infecção aí local. E também aliviar a dor, né? Que fica doendo bastante. Queima, né? Tá, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse pra mostrar pro mesmo. Porque eu quis mostrar pra vocês que agora, como eu não vou sair, nós vamos fazer bastante videozinhos aqui em casa de cozinha. E vocês vão olhar minha pele, vão ver que tá tudo pipocada aí, vermelha aí, com pontinhos. E iam ficar com curiosidade. Então, eu falei, já vou mostrar pra eles o que eu tô fazendo mesmo. Que assim já fica todo mundo sabendo porque que a pele tá assim, tá? Bom, então, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo de entretenimento aqui do canal. Se gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito, ainda se inscreve pra acompanhar aí as minhas aventuras, tá? Eu deixo um grande abraço pra vocês aí no próximo vídeo. Tchau!